O que acontece é que, se eu não fizer a ultrassom em ninguém para ver formas, vai acontecer aí 0,1%, 0,2% dos casos que só descobririam essa malformação assim que nascesse. Se eu estender um pouco mais esse índice para outras doenças, como síndrome de Down, por exemplo, que daí acaba aumentando um pouquinho mais, então, se eu não fizer a ultrassom, eu descubro síndrome de Down, outras síndromes assim que o bebê nasce. Então, toda vez que a gente pede lá 1 milhão de ultrassons morfológicos, a gente está pegando ali 0,2% mais um tanto, vamos supor que a gente arredonde para 1% contando tudo que a gente consegue descobrir de malformação no ultrassom. Na verdade, então, eu estou pedindo 99% de ultrassons de forma desnecessária. A grande questão é que eu não sei quem é a pessoa que tem a malformação ou não tem. Mas a imensa, a grande maioria das vezes, vai dar tudo certo no ultrassom. Vai fazer o ultrassom, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Então, na verdade, a gente pede muito ultrassom para saber que está bem. Eu sei que gera uma ansiedade. Nossa, eu vou fazer um morfológico. Será que justamente comigo vai estar alterado e tal? Óbvio, quando é com a gente é o nosso 100%. Pode ser 0,1% da população, mas quando é com a gente é o nosso 100%. Então, gera essa ansiedade. Mas o que acontece é que a gente pede um montão de ultrassom para descobrir poucas coisas. Isso da parte de formação. Tá? Tchau. 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 Tchau.